E aquela dúvida, o porta-mala entra água ou não? Não, isso não. Esse é o primeiro Opala que saiu. Então é só oportunidade e isso torna o modelo mais raro, né? Mas é difícil achar o carro desse ano, desse padrão. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar de Opalão. Se liga na estica do menino. E aí, Rodrigueira? E aí, beleza? Hoje nós vamos contar a história desse azulzão aí. Vamos, vamos sim. É? Vamos, com certeza. Eles têm bastante história, né? Uh! Uh! Vou começar mostrando a traseira aqui dele pra vocês, ó. Olha os detalhes, galera. Olha a lata desse carro. Os frisos. Todos os cromadinhos. Que top demais. Qual a quilometragem desse carro, Rodrigo? Atualmente, tá com 52.000 km. 52.000 km. Isso. Faz quanto tempo que você comprou? Faz nove anos que eu tenho. E quando você comprou, qual é a quilometragem? 22.000 km. Nossa! Que ano que ele é? Ele é um 69, 70. Nossa! É, eu sou o segundo dono. Foi comprado uma pessoa de único dono. É, o carro. Uma ótima estrutura. Só deu banho de tinta. É, não foi feita uma pularia no carro. Carro. Nunca mais se vende. Não precisa ser pessoal, não. Família não tem melhor. Membro da família, já. Vou na lateral aqui, galera. Olha a frente desse carro. Perfeito. Ô, Rodrigo, tava tudo assim? Ou você chegou ainda a comprar algum acessório? Tudo assim? Tudo assim. Eu não trovei o para-choque, nada. Na parte de acabamento dele, eu não fiz nada. Não fez nada? É todo original. A gente só fez o polimento dos frios para-choque. Eu pus um para-brisa degradê no outro, que eu gosto. Mas o restante, tudo original. Ah, o para-brisinha degradê. E aí eu troquei as fosas, né? Coloquei uma OSUs, arquinhos, pneus. Para dar uma pegada mais esportiva. A gente fez uma mecânica um pouco mais apimentada, então... Vamos dar uma olhada nesse cofre? Vamos. Olha aí, rapaziada. Você mexe com isso, né, Rodrigo? Um pouco, né? Olha lá, ele gosta, ó. Olha o que tem lá no elevador. Olha aqui. Arranger também, Fusquinha. Um Polara, lá no fundo do Polara. Você está fazendo o que naquele Polara lá? Estou fazendo um motor inteiro. Caramba. Faz parte mecânica, né? Menino. Olha, que coisa maravilhosa esse carro, hein? Esse projeto eu estou há cinco anos executando ele. Cinco anos. A gente está na finalização agora. Caraca. Eu fiz um motor aspirado. A gente fez com... Tem comando Scandell. Um 278. Está com o FuelTech. Está com o Tauter Body. É um carro que eu fiz do zero. A mecânica é toda diferenciada. A gente fez um carro aspirado. Cabeçote nível 3. É, escapamento feito. 6 em 2. Tudo com ótima qualidade. Com muito carinho. Eu fiz o carro para mim. É, é uma propaganda da oficina. É um carro que eu gosto. Então, está aí o resultado. Estamos finalizando. Caprichou. Olha lá, rapaziada. Já era a ideia fazer esse projeto ou foi mudando a sua cabeça? Não, já era a ideia. Já era, né? Já era a ideia. Eu andei com o carro um pouco. Eu andei, eu curti ele bastante. Mas eu logo já desmontei ele todo. Eu fiz motor, câmbio, diferencial, suspensão. Isso tudo. Isso tudo. Está com um dano a 44 na traseira do Maverick V8. Câmbio 5 marchas. É, suspensão toda freia. Freia disso nas 4. É, tudo. Está para receber o motor, a cavalaria do motor. Que louco. Vai ficar top. O carro está com 330 cabalos. Aspirado. É, atualmente a gente vai substituir a FT350 para 450. Esse é o motivo do carro estar aqui na oficina. Entendi. E é a única, a última coisa que a gente vai mexer para a melhoria do carro. Que a gente tem alguns recursos a mais na 450. Então, eu preferi optar por essa injeção para os recursos. Entendi. Nada mais. Que lindo. Qual o nome dessa cor, Rodrigo? É azul ártico. Azul ártico. Isso. Muito top, né? Muito. Podemos entrar nele? Com certeza. Vai lá no motorista. Olha isso, galera. Olha esse carro. Dá licença. Olha os detalhes. Aqui você está fazendo a modificação, já começou a mexer. Isso. Aqui ele era câmbio na coluna. Certo. Eu passei, como o motor ficou um pouco forte, o câmbio não ia aguentar. Eu fiz o câmbio para tomar, a gente mandou usinar essa alavanca. A alavanca feita sob encomenda. A tapeçaria toda original. Ele já era todo na mesma cor do carro? É, original de fato. Ele é azul. O teto todo? Tudo. Monocromático azul original. É todo, é o padrão original. Foi refeita toda a tapeçaria, mas... Passou a motinha aí. Normal. Assim, a gente fez toda a costura eletrônica dos bancos, seguindo todo o padrão original. Não saiu nada do padrão do carro. Teto, banco trazido, papelões de porta, tudo com costura eletrônica. Cara, perfeito. Posso entrar? Dá licença. Dá até dó, né? Tem que tomar até um cuidado para entrar, né? Não, é um pouquinho. Aqui é o painelzinho, né? Isso. Aqui, você trocou. Troquei a coluna. Porque ela era em cima. Certo. Ela era em cima. A FuelTech ficou, né? Na... Aqui, com o Edmund. Esse viu, deixou o padrão. Todos os detalhes aqui já eram assim. Todos originais. Não foi trocado nada. Não foi trocado nada. Sonzinho de época. Tabelinha, tudo perfeito. Um carro bem íntegro, né? Um carro bem... É. Foi bem cuidado. Não é só grana, é conhecimento e bom gosto, né? Ah, sim. Com certeza. A gente tem muito cuidado, né? Tem um carro... É que é um carro bem antigo. Sim. Difícil de se achar algumas coisas. E que levam tempo e grana, né? É. Principalmente grana, né? Por isso que o projeto demorou tanto tempo. Eu não tinha todo o dinheiro para investir tudo de uma vez. A gente tem outras comunidades, né? Então o carro, às vezes, fica um pouco de lado. Mas, graças a Deus, a gente está finalizando tudo aí. Está ficando do gosto. Que da hora. Mano, perfeito o carro. Parabéns. Olha aqui, galera. A traseira aqui, ó. Os fôs de porta. Cinzeiro. Manivela do vidro. Olha que coisa mais linda. Os detalhes do carro. Olha que top. Os pegadores ali da cor, né? Tudo. Tudo original. Olha que legal. Não foi pintado nada. Que top. Volantinho, né? Tudo. Está cheio. Tudo padrão. Eu só vou fazer o carpete, né? Eu comprei o carpete bucle azul, né? No chão só. Aí já vai ficar 100%. 100%. É só isso que falta do carro. Você obstruiu a injeção, né? Aham. E só estar aqui no oficina para isso. Aí já era. E só finalizar e curtir um pouco o carro. Que top demais. Vamos lá fora. Os detalhes são os que impressionam nesse carro, né? Qual medida de pneu que você usa na traseira e na frente? Dois, três, cinco, sessenta, quinze atrás. Duzentos e cinco, sessenta, quinze na frente. Certo. E tala? Tudo igual? Sete e oito. Ah, show. Duas talas. Ah, tem tanque de novos, barra, palhares. Sei lá. E aquela dúvida? O porta-mala entra água ou não? Não. Ah, gostou, né? Gostou. Vamos dar mais uma olhadinha nessa traseira aqui, rapaziada. O que brilha? Esses cromos, os detalhes, os frisos. Eu acho que é o grande diferencial, né? Desses carros mais antigos no visual. É isso, né? É esse charme, né? É o charme. Hoje em dia não tem esse charme mais, né? Eu gosto muito da cor. Olha que coisa linda. A cor é muito legal. Os frisos. A harmonia bem bacana, né? Eu gosto muito. Procurou muito pra achar, Rodrigo? Cara, esse carro deu trabalho pra comprar. Deu muito trabalho pra comprar esse carro. É, imagina, cara. 22 mil km na época, né? Foi uma charme. E na verdade, muita gente fala que carro não é investimento. Mas eu vou falar pra você. Eu não sei quanto você pagou, você não precisa falar. Mas o que valorizou esses carros? Muito. Até hoje? Cara, Opala, Maverick, esses carros, nossa, valorizou muito, né? Valorizou demais, né? Até saiu um pouco fora da realidade. É. Chega até a ser um pouco fora da real, né? É, é. Mas, né? Olha lá. Mas vale o gosto, né? Não, vale. O que mais vale é o gosto mesmo. Olha a traseira. Muito top. Muito top mesmo. Os emblemas também são todos originais? Todos originais. Tudo. A parte de acabamento, frizz do carro, não troquei e não fiz nada. Caralho. Só dei um banho de tinta no carro e a tapeçaria tava um pouco gasta e refiz a tapeçaria. Show. E a mecânica que a gente fez, né? É, e aí deu o toque, né? O seu toque no carro, né? Sim. Que legal. E o detalhe é que esse capô dianteiro também é totalmente, além das lanterninhas traseiras, terem, né? Serem bem diferenciadas. É, quando muda, você pegar o moderno, o capô é o contrário, né? Já muda um pouco a linha do carro, lanternas. Ele em vez de abrir assim, ele abre assim. É o contrário. É. É o contrário. Vamos mostrar as linhas do capô. Aqueles vincos ali são diferenciados, né? São, são também. É bacana fazer essa identificação pra galera, porque eles batem o olho e já falam, né? É, ó. Olha aqui, galera. Aqui tem uma diferença total de alguns outros Opalas que saíram depois dele, né? A frente também, os detalhes de friso, né? É, esse é o primeiro Opala que saiu, né? É. Esse é o primeiro Opala que saiu. Então, esses são os primeiros. Por isso que tornam o modelo mais raro, né? É difícil achar o carro desse ano, desse padrão. Sim. Com essa estrutura de carro. Com certeza. Com certeza. Imagina agora, quem tem um desse, olhando o seu, falando, caraca, um dia o meu vai chegar. Vai, com certeza. Esse demorou cinco anos pra ficar nesse ponto. É, então. Com certeza vai chegar. Vai lá. Quem tem, tá se espelhando e até quem não tem também, né? Pensa assim, ó, um dia eu vou comprar o meu. Não pode desistir. Não, desistir jamais. Desistir jamais. Cara, é, a gente tá no ramo aí, a gente sempre incentiva o pessoal, os clientes. Então, não, tá desanimado, meio pra baixo. Vamos, vamos, vai demorar, mas não tem. Vamos conseguir. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É. Passar o objetivo aí. Tá. Tá. Olha aqui embaixo esse friso, galera, da caixa de ar. Muito lindo, Rodrigo. Obrigado. Parabéns pelo carro, pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Fica à vontade. É, o espaço aqui é teu. Se quiser agradecer alguém, falar alguma coisa, nós estamos aqui pra te ouvir. É um prazer recebê-los aqui. É uma oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho, né? É, pra mim, gosto muito do modelo Opala. Sempre gostei. Eu tive mais de 30. Mais de 30? Mais de 30. Que história doida é essa? Tive todos os modelos. Eu comercializo Opala. Esse aqui é seu ou não? Comprei recentemente. Vamos fazer um vídeo dele também, então. Com certeza. Então, é, tá, tem muita história com Opala. Opala fez eu estar onde eu tô hoje, entendeu? A minha história, a minha carreira é em cima de Opala. Então, é isso aí, cara. A gente gosta demais. Incentivar o pessoal aí. Sempre cuidar dos carros, né? Fazer, incentivar pra ver. Chegar no objetivo, né? Com certeza. Com certeza. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos partir filmar aquele outro ali. Demorou. Mas, esse fica por aqui, né? Com certeza. Tamo junto. Obrigado, mano. Obrigado. É nóis. Envaziada, então esse foi mais um vídeo pra vocês. Todo dia um conteúdo diferente. Então já se inscreve, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.